Estão a decorrer as comemorações oficiais do Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. Desta vez, e ao contrário do que sucedeu a 5 de outubro, a bandeira nacional não foi hasteada ao contrário, mas, segundo nos contou Marques Mendes, o Presidente da República saiu de casa com as piugas calçadas do avesso. E, como já vem sendo hábito no dia 10 de junho, o Presidente irá hoje condecorar algumas personalidades e, este ano, há uma surpresa de última hora entre os nomeados. Trata-se nada mais nada menos do que a Nossa Senhora de Fátima, que será agraciada com a Medalha da Ordem do Infante, D. Henrique, por serviços prestados a Portugal. Nossa Senhora tem sido muito amiga de Portugal e dos portugueses, e este reconhecimento só peca por tertio. Estamos especialmente gratos pela sua intervenção na conclusão da 7ª Avaliação da Troika. Como sabem, a coisa não estava a ser fácil, mas, num momento certo, Nossa Senhora apareceu àquele careca da Troika e tudo se resolveu. Portanto, estamos todos muito gratos à Virgem Imaculada e, com a sua ajuda, iremos sair desta terrível crise. Só tenho pena que a Nossa Senhora não tenha também recebido este ano um globo de ouro de mérito e excelência. Entendo que quisessem distinguir o professor Muniz Pereira, que, tal como a Nossa Senhora, também já tem uma carreira de mais de dois mil anos. Mas acho que se podia até lembrar dela. Ainda segundo Marques Mendes, a Nossa Senhora vai estar presente na cerimónia, mas não será possível vê-la a olho nu apenas com o recurso a uns óculos fundo de garrafa, iguais aos da Irma Lúcia. E depois de ter cortado relações com o Futebol Clube do Porto, entre outras coisas, pelo facto de Adelino Caldeira não ter cumprimentado Bruno de Carvalho na final da Taça de Portugal de handball, o Sporting anunciou esta manhã um corte de relações com a Dona Miquinhas, vizinha do segundo-esquerdo do Presidente dos Leões. A Dona Miquinhas ontem de manhã passou por mim e não me deu os bons dias, como é habitual. Ora, este comportamento é inqualificável e lesa gravemente o meu bom nome e o bom nome do clube. Com tal, a partir de hoje, o Sporting deixa de ter qualquer relação institucional com essa senhora. Mas como é que a atitude de uma vizinha para consigo lesa o bom nome do Sporting ? Porque eu sou o Presidente do clube e o ataque à minha pessoa é um ataque ao Sporting, compreende ? E se você volta a fazer perguntas parvas, eu corto relações de vez com o Portugalex. Tenho tolerado as vossas brincadeiras e parvoízes, mas qualquer dia estou de vez. E vamos já em direto para Alvalade, onde Bruno de Carvalho se prepara para fazer um novo comunicado. Bom, eu gostaria de anunciar um corte oficial de relações entre o Sporting Clube de Portugal e a SIC. Como toda a gente sabe, o programa Splash, em que algumas celebridades dão saltos por uma piscina, foi inspirado na nossa época futbolística. Ora, nós não podemos tolerar que brinquem assim com a imagem do Sporting. O limite foi atingido quando o Cláudio Ramos se atirou à bomba da prancha de metro e meio. Toda a gente percebeu que se tratava de uma alusão clara aos saltos do Volkswagen dentro da área. Não toleraremos isso de forma alguma. Mas não acha que talvez esteja a precipitar-se um bocado ? Pronto, é desta. O Sporting Clube de Portugal corta relações com o Portugalex. Acabou-se. Vou-me embora e não lhe digo nem bom dia nem boa tarde. Quer ver ? Fui. Tirem, 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 tirem...